Conseguem ou não conseguem? Parece-me que sim. Parece-me que sim. Já agora, pessoal, quase 500 likes. Quase 500 likes. Vamos lá para cima deles. Já está, não está? Já está. Bora, vamos então, vamos então, vamos então ver. Imaginemos, já que estamos a falar de monarquia, que o senhor era hoje o rei em Portugal e podia ser se o regime fosse monárquico. O que é que seria diferente no país? Provavelmente não estaríamos nessa situação que estamos hoje porque em todas as monarquias europeias os reis têm conseguido de uma maneira discreta sem ser desagradável com os governantes e os políticos, mas preveni-los, avisá-los da situação, criar consensos. Veja, por exemplo, a Bélgica, um regime que não está sem governo há dois anos. Deixem-me só dar aqui uma nota. O que ele diz? O vídeo parece-me já ter alguns anos, presumo que seja no meio da crise da Troika, não sei a periodicidade do mesmo, mas o que ele diz é verdade, num termo genérico. Eu não sou propriamente um monárquico, mas é verdade. Em governações monárquicas, o que acontece muitas das vezes é que a governação em si é um pouco ou ligeiramente, não é moderada, mas é mais equilibrada e menos propagandista porque não há necessidade de ganhos eleitorais. Ao contrário da presidência da República e o exemplo claro que vemos aqui, no caso em Portugal, é Marcelo Rebelo de Sousa, percebem? Portanto, no caso em concreto, ele tem toda a razão. O equilíbrio que existe na governação monárquica é muito superior ao que existe na questão republicana porque dá uma estabilidade que não existe na questão da República. O mau é se vocês não tiverem um monarca de qualidade, não é? Mas no caso em concreto, não será. Eu gosto imenso do Dom Duarte, atenção. Ninguém repara que estão há dois anos... E que também tem um problema de déficit muito grave, ao que parece, não é? É, mas ninguém repara que está sem governo porque, com a ajuda do rei, a administração vai funcionando bem e está-se a criar consensos e acordos, apesar de... É verdade. Mas o que é que o senhor, por exemplo... É verdade, é verdade. Genericamente, é mais fácil criar consensos porque não há ganho eleitoral político para o partido político dele. Ele, agradando a um ou o outro, vai lá estar sempre. Portanto, é uma das vantagens de ter uma monarquia, constitucionalmente falando, na versão europeia. O que nesta situação faria diferente em relação ao que fez o Presidente da República? Provavelmente, pelo menos na minha posição de cidadão português, desde há muitos anos que venho dizendo que o nosso modelo de desenvolvimento está errado. Mas, desde a minha, a minha pergunta é se o senhor fosse o rei, se o regime fosse o marco... Eu tentaria convencer os políticos portugueses a seguirem outro modelo de desenvolvimento, não baseado nas obras públicas, mas baseado na formação profissional, na formação das estruturas indispensáveis, da justiça, da saúde, da educação. Eu creio que isto tenha sido na altura do Sócrates, deixem-me só ver se foi ou não. Isto tem 12 anos, portanto, pode não ter sido mesmo há 12 anos, há 12 anos estaríamos em 2011, faz sentido, porque nós viemos de uma altura do José Sócrates em que se investia imenso nas obras públicas, para quem não se lembra, falava-se da terceira ponte sobre o Tejo, que ligava Barreiro, ou as chelas ao Barreiro, falava-se da construção do aeroporto em Alcochete, portanto, que até ficou aquela ínfame frase do Alcochete Jamé, por parte do Ministro das Obras Públicas, o Mário Lino, portanto, hoje, se calhar, não faz tanto sentido esta parte que ele está a dizer, mas o contexto compreende perfeitamente o que ele estaria a dizer, porque, na altura, contextualmente falando, efetivamente faria mais sentido o que ele está a dizer, sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós estávamos a entrar, repararam-se, por um norte, não quero interromper mais, mas repararam que o José Rodrigues dos Santos colocou a questão do déficit, viram? Nós devemos ter o nosso déficit abaixo dos 3% do PIB, e, na altura, Portugal chegou a níveis de déficit de 7%. Portanto, não é muito vantajoso nós estarmos a gastar dinheiro público em políticas orçamentais expansionistas quando estamos com um déficit tão alto, não faz sentido, é mesmo o oposto. Portanto, faz sentido o que ele está a dizer, todo o sentido. O povo português tenha condições para ficar rico. Nós gastámos como ricos e, na fundo, temos vivido com recursos cada vez menores. Quanto, como diz o professor Medina Carreira... Adoro Medina Carreira, adoro Medina Carreira, adoro, adoro. E isto do vivemos como ricos, forneceram-nos foi empréstimos como ricos, porque nós, ao estarmos na mesma zona económica e monetária que a Alemanha e que a França, pensaram que, por causa disso, nós iríamos ter a mesma capacidade de pagamento e de cobertura da dívida. Coisa que, obviamente, não tínhamos, porque, apesar de estarmos na mesma zona económica e monetária, não temos a mesma capacidade económica e monetária, não é? Portanto, é diferente e é por causa disso. Não sendo a mesma coisa, faz sentido, mas não é a mesma coisa. Por cada 2% do aumento da riqueza nacional, o Estado aumentava as suas despesas o dobro. E, por isso, a linha do aumento das despesas do Estado foi sempre muito superior à produção de riqueza no país. Bem visto. Muito bem visto.